Sesc RJ apresenta Fofura de legumes Uma receita super original e um exemplo bem sucedido de aproveitamento total dos alimentos. Chuchu, cenoura, vagem e couve são os ingredientes que brilham nessa receita. Mas não só eles. Cascas e talos, partes que normalmente vão parar na lata do lixo, se transformam nesse bolo fofinho e cheio de sabor. Agora vem comigo que eu vou te mostrar onde esse prato super criativo vai parar. Ao longo dos últimos episódios, a gente acompanhou algumas etapas do programa Mesa Brasil. Coleta do alimento, capacitação das cozinheiras, seleção pelos voluntários, Conhecemos também os parceiros que doam o alimento e que tornam possível a continuidade desse sonho. Hoje, vamos acompanhar a etapa final desse ciclo que tem dado tão certo. Para quem vai toda essa comida boa? Resultado de tanto amor e carinho. Nossa, Alô, veio bastante coisa, né? O que veio de bom para a gente hoje? Nós temos bastante legumes hoje e as cozinheiras vão precisar de bastante criatividade, porque eles estão bem maduros e a gente vai ter que usar tudo de uma vez só. Ah, mas acho que isso não vai faltar, né? Porque as cozinheiras, eu sei que aqui elas estão acostumadas a fazer umas delícias com legumes. Aqui as cozinheiras adoram criar com as receitas do Mesa Brasil, vão aproveitar todos os legumes que chegaram com certeza. Então vamos lá conhecer? Claro, vamos lá. Vamos lá. A instituição Cruzada do Menor, Emilian Lacay, desenvolve um projeto social com foco na educação infantil, ao mesmo tempo em que promove a integração de crianças e idosos. Azul, muito bem! Estou curiosa para conhecer a cozinha e ver o que vocês aprontam aí para aproveitar todos esses legumes que chegaram, né? Você vai ver muita coisa legal, porque as minas fazem curso no Mesa Brasil, então elas fazem muitas ideias para estar no dia a dia. Que legal! Marcia, é um grande desafio preparar a mesma comida para idosos e crianças? É, então, nosso maior desafio é preparar uma alimentação saudável para esses crianças e para esses idosos. E, assim, nessa fase, tanto para as crianças quanto para os idosos, as proteínas necessárias são as mesmas. Mas, assim, as crianças só querem brincar e acabam entrando a comer. Os idosos já perdem o apetite com a idade, isso faz parte mesmo do processo de envelhecimento. Então, assim, precisamos ter receitas criativas, né, assim, coloridas, que facilitem. Sabe aquela famosa frase de comer com os olhos? Quando olha aquela comida bonita, saudável, dá vontade de comer mais. É esse o nosso desafio diário aqui. Que legal! E, Luana, para você, o que você sente sendo a responsável por ver esse processo finalizando? A comida, o alimento chegando para quem realmente precisa? Nossa, é muito gratificante, porque a gente trabalha em prol de buscar mais alimentos, diversidade de alimentos. E aí, quando a gente vê o alimento chegando a quem realmente precisa, é muito gratificante. Por vezes, eles nem conhecem os produtos, né? E aí, a gente apresenta os produtos para eles, porque eles não têm acesso em casa. E é maravilhoso fazer parte desse processo. Eu estou adorando conhecer e eu quero saber o que vai ser a receita de hoje. Super especial! Fofura de legumes. Marli, como é que prepara essa fofura de legumes? Olha, é muito fácil. Nós aproveitamos os legumes e verduras com casca e tudo, né? E ralamos. E a couve, nós aproveitamos até o talo dela. Cortamos o talo e misturamos e fazemos. E essa receita faz sucesso mesmo? Muito sucesso! Entre as crianças aqui da Casa de Meliane Lacai, idosos e também os funcionários. Olha, então vão lá ver, hein? Vai sim! Felipe, põe essa torta. Gostou? Estou comendo tudo, hein? Está boa? O que tinha nessa torta aí? Você sabe? Não? Gabriel, gostou da torta? Gostei! Quem mais gostou? Eu! Quem gosta de alface? Eu! E deixa eu ver... Beterraba? Eu! Verdade! Eu gosto, eu não gostei disso. Eu gosto de beterraba. Ela não gostava, mas eu gosto. Ela não gostava, mas agora gosta. Eu gosto! Deixa eu ver o que mais... Vagem! Isso que é vagem! Eu nunca comi vagem! O que a senhora acha da comida da Marli? Eu acho ótima! Ela só faz a fazer gostoso, né? Eu como, eu... É! Eu não sou enjoada pra comer, não, mas eu coloco a comida dela muito boa, bem feitinha, fresquinha, todos os dias. Está louco pra brincar vocês, né? Vamos brincar agora? Vamos correr lá? Vai, filha! Marci, quais os benefícios que você conseguiu trazer aqui pra instituição, depois que você passou a receber as doações do Mesa Brasil? Então, a parceria do Mesa Brasil com a gente impacta diretamente no orçamento anual. Então, a economia que a gente faz no orçamento durante o ano, a gente está revertendo sempre melhorias pra casa. Então, a gente já conseguiu fazer um compactador de lixo, a gente já comprou vários materiais pedagógicos para as crianças, livros, até passeios a gente já conseguiu fazer. Então, assim, é fantástico. Pra gente, é importantíssima essa parceria, muito, muito importante mesmo. Nossa, que legal! Parabéns pelo seu trabalho, a casa é linda e, principalmente, ver essa interação tão bonita entre as crianças e os idosos. Volte sempre! Obrigada! E hoje chegamos ao último episódio da nossa série Sabor Solidário. Eu torço muito pra que todos se inspirem com as receitas que mostramos aqui e que se convençam de que é possível sim transformar os alimentos em uma gama imensa de receitas super saudáveis e saborosas e que ainda utilizam os alimentos de forma integral. Dessa forma, evitamos o desperdício, diminuímos a produção de lixo e ainda entregamos comida em forma de amor. Agora, acompanhe essa receita deliciosa de fofura de legumes que me conquistou e tenho certeza que vai conquistar todo mundo aí na sua casa. Um grande beijo e até a próxima! Valeu, abraço na tia! Ai, também quero! Mária, eu já gosto dessa receita só pelo nome. Fofura de legumes! Fica fofinho mesmo? Sim, a massa fica muito fofinha. E qual que é o principal diferencial dessa receita? O diferencial é o aproveitamento integral dos alimentos. A gente vai usar a cenoura, o chuchu com casca e tudo. Então vamos lá! E aí 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 Uma parceria Sesc RJ E aí E aí E aí